A situação do país não está fácil. A inflação é a mais alta dos últimos anos e muitas pessoas perderam emprego, outras vivem apreensivas com o que pode acontecer. Mas há quem diga, o segredo é não se acomodar e se aparecer dificuldade, vale a criatividade para tentar sair do sufoco. Por isso, a gente começa o Jornal da Tribuna desse sábado com uma reportagem para inspirar. A história é sobre a Daniele, uma moradora lá de Itanhaém. A criatividade, um mini cenário, o algo a mais para chamar a atenção do público. Pronto. Está aí um jeito diferente e doce de ganhar dinheiro. Olha que lindos, mãe. Nossa, Lu. Você que faz? Eu que faço. É feito artesanalmente com chocolate belga. Brigadeiro e bicicleta. Uma combinação que nos leva de volta à infância. A mistura retrô vem chamando a atenção pelas ruas de Itanhaém. Foi o jeito simples e econômico encontrado por Daniele para entrar no mercado como microempreendedora. A ideia partiu da moda dos food trucks, muito comuns nos Estados Unidos e que de uns tempos para cá vem conquistando os brasileiros. A paixão pelo doce, pelo brigadeiro e pesquisas. A gente queria montar um food truck, o investimento era muito alto. Aí a gente adaptou e fez a food bike. A moça simpática trabalha caráter. O vestido de bolinha também é coisa dos velhos tempos. Combina com a mala que também nos remete a décadas passadas. E cada detalhe faz surgir a diferença. Tudo, né? Tudo. Eles fizeram assim um, digamos, um figurino, né? Um cenário bem legal para o show, para os brigadeiros, né? E é, a gente vê brigadeiro sempre tradicional, né? Eles têm uma variedade de sabores, diferente, né? Isso daí é bem legal também, chamou a atenção. Eu acho bacana, bem criativo. Eu acho uma coisa diferente, né? Pelo jeito assim, nunca tinha visto. Mas o pessoal que passa na rua assim, vai falar, meu, que negócio diferente, legal. O que chamou a atenção? A bicicleta? Foi, eu queria ver o que tinha na bicicleta. Chamou muita atenção. O que você achou da ideia? Daí é boa. É, não é qualquer um, né, que tem uma ideia de vender o brugador na bicicleta. Bem legal. O jeito do sabor tá bom, né? A gente se inspirou em algumas bicicletas que existem já, que tem esse tipo de decoração vintage. E a gente só deixou com a nossa cara. Danieli transformou a bicicleta simples na alma do negócio com a ajuda do marido. Vende por dia uns 100 brigadeiros a 3 reais cada. Pesquisei muito pela internet, obtive muita informação, fiz muito teste. Meus amigos ganharam muito brigadeiro de presente. Foram minhas cobaias, né? E desde o início eu tive um bom retorno de que tava legal, só que eu me cobro muito. Então eu fui ir ajustando, testando. A produção artesanal de brigadeiro gourmet é by Danieli e cheia de sabores. Tradicional, amêndoa, morango, ao leite crocante, ao leite com coco, ao leite com amendoim, branco, preto e branco, pistache e meio amargo. Difícil escolher um. Difícil. Tem que escolher todos. Muito bom, Skipor. A microempreendedora já tem planos para o futuro. Afinal, ninguém enjoa de brigadeiro. É difícil não comer, né? E eu sou o controle de qualidade. Dou uma raspadinha na panela, vejo se tá bom, né? Sempre tá bom, mas eu dou aquela conferida pra saber se tá perfeito. E nem de faturar um dinheirinho. A gente acredita, a nossa expectativa é de montar outras foodbikes de brigadeiria e ajudar outros empreendedores a montar também foodbikes legais como essa, pra outros ramos também. Olha que legal sucesso, Danieli. Aí com a sua foodbike, uma ideia que parece bem simples, né? Mas que como a gente viu aí, deu muito certo. A Danieli provou que a criatividade ainda é a melhor receita pra sair do vermelho, aumentar a renda e ganhar aí um dinheiro nesses tempos de crise. A Danieli provou que a criatividade ainda é a melhor receita pra sair do vermelho, aumentar a renda e ganhar 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 a rend